O sonho que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido E matando o seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nessa ideia Fiz tudo o que eu podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Cheia de flores com jardim e muradas Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De volta pra me buscar Eu gostei Agora olhando essa casa tão bonita Lembrando que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamento Você foi matando o nosso amor Minha querida Sei que você era vaidosa E por isso fiz as tripo coração Pra ver você feliz e orgulhosa E entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre os sonhos que tivemos E entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente